Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. Eu vou conversar agora com uma pesquisadora, professora da Faculdade de Medicina da USP, doutora do INCOR, Instituto do Coração, que fez um estudo sobre a relação de problemas cognitivos com a Covid-19. E ela vai explicar para a gente o resultado obtido até agora por um estudo que pode se tornar referência pela Organização Mundial da Saúde. Um estudo justamente que avaliou essa relação da complicação, da perda de questões cognitivas do cérebro em decorrência da Covid-19. Doutora, muito obrigada, doutora Lívia Valentim, professora, doutora da Faculdade de Medicina da USP, responsável por esse estudo, e se eu não me engano, incluiu mais de 400 pessoas, doutora. Isso. Atualmente já passamos disso, Luciana. Atualmente já passamos mais de 700 voluntários de pesquisa, mas trazemos 185 resultados, já resultados estatisticamente feitos. O que nós chamamos de, os resultados são fidedignos. Então, desses resultados, já temos 400 já avaliados e passamos dos 700 voluntários já avaliados. Então, destes outros, os 185 são avaliados e trazemos resultados não muito satisfatórios quando dizemos sobre a disfunção cognitiva. A Covid-19 traz sim disfunção cognitiva após a remissão física, o que significa isto? Após se recuperar fisicamente, isto é, trata-se da febre, trata-se da diarreia, trata-se de vários outros sintomas, inclusive o olfato, o paladar, que vai se recuperando aos poucos, mas a função cognitiva não se recupera como um todo. Então, muitos pacientes ainda se queixam da perda da memória, da falta de atenção, da visopercepção. Então, muitos pacientes não se recuperam totalmente da cognição. Doutora, seria interessante, como a senhora diz, não são boas notícias, são notícias preocupantes, e talvez muito também porque as pessoas não estejam atentas a essas sequelas, vamos dizer assim, da Covid-19. Aliás, acho que pode se chamar de sequelas, né? Não estão atentas para procurar ajuda. Quais são os sintomas, então, comuns que a senhora descobriu nesse seu estudo e que devem despertar esse alerta nas pessoas que tiveram Covid-19? E mais, não foram só pacientes graves de Covid, assintomáticos também apresentaram esses problemas cognitivos, de acordo com o que eu li sobre o seu estudo. Não só esses pacientes que foram graves, que a gente chama de paciente que foi entubado, paciente que ficou em UTI ou hospitalizado, mas sim os pacientes que passaram, inclusive, despercebidos, nem sabiam que tinham tido Covid, quando foram avaliados, perceberam que estavam sequelados. Então, a Luciana acertou o termo, né? Sequelas da Covid-19. E aí, essas sequelas deixam traços muito graves. Agora, como é que nós sabemos que essas sequelas são pós-Covid? Por que que eu digo, por que que sabemos? Porque a Covid, assim como a pandemia, pode trazer um papel confundidor. Ah, Lívia, será que é a Covid ou é a minha preocupação do dia a dia? Será que é a Covid ou a minha falta de dinheiro? Porque eu fui desempregado, eu estou recebendo pouco, eu estou com problema emocional. Hum, vamos ficar atentos. Por quê? Porque muito é da Covid. Mas tem um fator agregador nisso tudo. Então, quando você junta tudo, fica muito, muito pior. Então, se você era, vamos dar um exemplo, se você era uma pessoa já desatenta, você pode observar que após a Covid, você ficou muito mais grave na sua falta de atenção. Se você nunca foi, agora comece a observar que você está desatento. E algumas pessoas que nem eram ou nunca tiveram nenhuma falha na atenção, na memória, comece a perceber que você está realmente amnéstico. Isso significa, está perdendo a memória. Exemplos básicos. Vou pegar um copo d'água na cozinha. Chego na cozinha. O que eu vim fazer aqui mesmo? Pegou você aí, nesta situação? Exatamente isso que acontece após a Covid-19. Certo, mas é interessante a senhora citar essa questão da relação entre a Covid e esses sintomas que poderiam ser provocados alguns deles, talvez por estresse. Por exemplo, a queda de cabelo, uma coisa que nós tratamos aqui nessa série também sobre a síndrome pós-Covid. A queda de cabelo é muitas vezes acreditada a uma questão de estresse, por exemplo. Então, como é que a gente sabe que isso veio da Covid, exatamente? A Covid, ela traz algo muito maior. A sequela é muito mais grave. Você perde cabelo. Acho que todo mundo sabe, eu não sou dermatologista, minha especificidade não é essa, minha especialidade na área médica não é a dermatologia, mas todo mundo sabe, não precisa nem ser dermatologista para isso, todo mundo sabe que nós perdemos de 500 a 1.000 fios de cabelos por dia. Só que você já reparou, você que teve Covid, que após o banho você não perde mil? Você está perdendo 5.000 fios de cabelo por dia? Pois é, esta é uma comparação que você pode fazer para dizer assim, é, realmente é a Covid. A pessoa com estresse, ela perde pedaços, ela tem perda de cabelo como um todo. Ela não tem a alopécia, que é o que está fazendo a Covid. A Covid deixa uma queda específica no couro cabeludo. Ela forma pedacinhos, rupturas mesmo. O couro cabeludo fica como se fossem bolinhas. Doutora, com relação à insônia, outra queixa muito grande também relacionada à Covid-19, né? Por quê? O que esse vírus está provocando no nosso cérebro para mexer com a nossa memória, para mexer com o nosso sono? A insônia, ela tem um outro agravante. Você fica com a insônia porque a dessaturação de oxigênio causada pela Covid, Isso significa, quando você respira mal, você sai daquele percentual obrigatório para ter uma boa saturação de oxigênio, que é de 95% para cima. Você fica com a dessaturação de 94, 50. Tem gente que fica muito, muito, muito ruim. Você apresenta uma outra sequela, que não é a insônia. É a sonolência excessiva diurna. A pessoa dorme em pé, dorme sentado. Ao assistir à televisão, a pessoa dorme. E isto faz com que ela perca o dia dormindo. Então, eu estou aqui assistindo uma televisão, dormi. Estou tomando banho. Eu tenho relatos no meu estudo de pessoas que foram tomar uma chuveirada, acabaram dormindo. Pessoas que se acidentaram gravemente porque foram andar de bicicleta e pegaram no sono durante a atividade. Olha o perigo. E assim, acabam acordando durante o meio da noite. A consequência da insônia é pela perda, a sonolência excessiva diurna. Então, eu tenho uma sonolência excessiva diurna e acabo perdendo a minha hora de sono. Doutora, as pessoas percebendo esses sintomas, percebendo que tem algo errado, que tem algo que não era, não acontecia antes. O que elas devem fazer? Procurar ajuda médica é importante? E eu entendo que sempre procurar ajuda médica é o melhor a fazer, mas nós sabemos que nós estamos num país em que isso, em muitos casos, não é possível, especialmente agora com a COVID, com os médicos ocupados com coisas mais graves e urgentes. O que a gente pode fazer? Exercitar, prestar atenção, forçar a memória, forçar a dormir direitinho, procurar horários. Como a gente pode se ajudar? E em casos graves, quem a gente deve procurar? Para esses problemas cognitivos? Então, em primeiro lugar, né? Você falou muito bem, Luciana. Primeiro, evitar ir ao médico. Se você não tem uma sequela grande, se você não está com febre, se você não está com diarreia, se você não está com certos problemas. Até para que você evite pegar novamente a COVID. Agora, você se recuperou, está amnéssico, está desatento, isso significa falta de memória, falta da atenção, faça exercícios em casa. Até porque buscar um profissional da área também é muito custoso. E nós sabemos que o Brasil não deixa você ter uma remuneração tão boa. Então, exercite-se fácil, olha só, caminhadas, exercícios aeróbicos, lembrando sempre de máscara, nunca saia sem a sua máscara. Use máscara e faça caminhadas, faça exercícios aeróbicos, pilates. Qualquer atividade, né? Qualquer atividade, qualquer atividade. E também exercite-se, ou faça exercícios para o seu cérebro. Palavras cruzadas, joguinhos, sabe aquele joguinho bobinho, que ninguém dá valor, que você instala no seu celular? Sabe aqueles exercícios bobinhos? Você passa a hora estimulando. Atenção, paciência, você passa a hora jogando e estimula. Atenção, função executiva, memória. Não tem joguinho para computador, não tem joguinho para celular, não tem problema. Palavras cruzadas, caça palavras, quebra cabeças. Ou leitura, leitura de livro mesmo. Escreva, escreva bastante. Você elabora o seu pensamento. Isso é extremamente importante. Colocar as ideias no lugar. História com começo, meio e fim. Isso vai fazer com que você se reabilite. Doutora, como você é um assistente sabendo que o seu estudo pode ser utilizado pela Organização Mundial da Saúde como um parâmetro para avaliar essas sequelas da Covid? Eu me sinto muito lisonjeada, Luciana, muito. O jogo digital Mental Plus, que é, opa, peraí, este aqui, né? Ele já é referência na OMS. Ele já é um jogo utilizado para várias psico- e neuropatologias. Agora, ele foi, ele é tão utilizado pela RU, né? World Health Organization, que ele foi solicitado a ser usado para a Covid. Eu fiquei muito lisonjeada. Então, quando a Covid avassalou o mundo, um colega nosso, lá da Organização Mundial de Saúde, falou assim, vamos contactar a Lívia, porque precisamos fazer com que o Mental Plus entre em ação e comece a avaliar a sequela que a Covid-19 tem deixado. Que honra para a senhora e para todos nós brasileiros, tenha certeza disso. Podemos falar, doutora, para encerrar, em síndrome pós-Covid. Isso, de fato, é já uma realidade médica. E o quanto isso a assusta. Doutora, sabe que eu tive Covid de forma assintomática? As pessoas me diziam, ai, que bom, que sorte que você teve, que você não teve nada. E eu já falava, sorte que eu não tive nada. Azar que eu peguei, porque eu não queria ter medo, porque a gente não sabe o que ainda pode acontecer. E é justamente nessa linha da síndrome pós-Covid. Pode ser muito mais grave do que a gente imagina, né? As descobertas ainda estão sendo feitas. Exatamente, exatamente. Ainda não sabemos o que vem por aí e quais as sequelas que a Covid deixa. Estamos vendo casos gravíssimos, gravíssimos. Inclusive, não só dessa condição cognitiva, problemas físicos, né? Tem gente com 10% do pulmão funcionando, problemas cardiovasculares, problemas de hipertensão, doenças clínicas sendo desenvolvidas, iniciadas, como a diabetes mellitus, escleroses múltiplas, que nós não, assim, não se justifica após a Covid a pessoa desenvolver a adrenoleucodistrofia, que é uma outra doença desmilinizante. Então, é muito, muito triste e ainda com pesquisas sendo investigadas, descobertas e tem muito a se descobrir sobre a Covid. Muito obrigada, parabéns pelo seu estudo e estamos aqui com o canal aberto sempre que precisar. Muito obrigada, muito obrigada. Fique atento, acompanhe a nossa playlist para saber o que outros profissionais especialistas têm a dizer a respeito dessas sequelas e compartilhe a informação. É importante as pessoas saberem o que mais envolve a Covid-19. Protejam-se. Até o próximo vídeo.